Simplesmente, o Mano G.A.L, Mano não, foi mal, meu Mano, meu Mano G.A.L, que estava sumido, ninguém sabia aonde estava meu Mano G.A.L, simplesmente retornou com uma canção, com uma canção, tá? Simplesmente, meu Mano G.A.L retornou com uma canção, chamada Raluquei. Olha aí, nosso Mano G.A.L ainda se encontra apaixonado pela Raluca, pelo Raluques, pelo Raluquei, e fez uma música, Raluquei. Eu não ouvi, eu juro que eu não ouvi. Juro, juro por tudo que é mais sagrado que eu nunca ouvi essa música. Se não for uma música, eu fui até tapeado, porque eu juro por Deus que eu nunca dei play nisso aqui. Mas, vamos ver agora. Eu fui música pro tecido aqui, né? Música G.A.L. Olha lá, Rá, Rá, Rá. Predado e respeitado o público. Parece a música da Gloria Groove, né? Que entra mó bagulho circense, Gloria Groove. Acho que é o mesmo nível de qualidade que eu tô esperando. Eu acho que Jean-Ele e Gloria Groove, musicalmente, é equiparado aqui, né? Eu confio no Jean. Essa música não condiz com a realidade. Ixi. Cês sabem, né? Quando o cara começa aquele papo de não condiz com a realidade, cês sabem o que é a realidade, né? Ó a realidade aqui, ó. Ó a realidade dos Mano aqui, ó. Ó a realidade dos Mano. Simplesmente, o cara foi lá e lançou um ó. Será que pode dar copyright? Só se o Jean pôs essa bomba no Spotify. Qualquer semelhança é mera coincidência. Ui, eu tava chapadão. Ah. E eu raloquei. Ah. Ó, chapadado. Fui fazer uma cal porque eu tava com tesão. Mano, é o resumo da treta do Raluque inteiro. Fui fazer uma cal porque eu tava com tesão. Pode colocar isso aí na, tipo assim, 78 horas de cal. Pode colocar aí. Eu resumo. Fui fazer uma cal porque eu tava com tesão. Todo mundo... Mano, todo mundo estaria salvo desse mundo se essa galera batesse punheta antes de entrar no Discord. Olha o baseado aqui, ó, que eles gostam. Olha o baseado aqui, ó. Ela me gravou e achou que eu não iria responder o que você falou nessa cal. Pega no meu pau. Segredos e perfeitos feitos, defeitos falados. Que isso? Que isso, ô, ô, Eminem. Perfeitos, indefeitos, defeitos, efeitos, efeitos, que aqui nós causa efeito, que te pego aqui de jeito, é o trejeito, que te passa aqui no peito, que te atira, trá, trá, bem no meio do seu peito. Foi mal, foi mal, me empolguei. Ai, maluca, ai, maluca. Mama o meu pau e me chama de raluca. Será que o prazo é aqui, ó? O prazo, olha o prazo aqui, ó. Olha o prazo, o Yane tomando a dedada no prazo aqui, ó. O prazo do Yane. Olha o prazinho do Yane aqui, ó. Olha o prazinho do Yane aqui, ó. Puts, acho que eu me envolei. Vamos voltar. Ué, o que que é isso aqui? É assim que é essa porra? Eu nunca entendi por que esse galera digita essa merda. Ai, lobo mal, por que foi querer essa pussy? O que é isso? Calma aí, Yane. Calma aí, Yane. Calma aí, que você nem sabia se era pussy, se era dick nessa época aí. Calma aí, calma aí. Dá uma segurada, dá uma segurada. Ai, lobo mal, por que foi querer essa pussy? Ah, lobo mal, você não vai comer essa pussy. Que isso? Achei que ele falou. Ai, lobo mal. Foi mal, foi mal. Fiz a versão hardcore aqui já. Diferentemente independente do que vier em frente. Olha esse caminho, ele é sem volta. Então vem aqui e pega na minha pi... Putz, não dá pra dar a volta. Pô, podia chamar o pro feat, hein, ô, Jaela. Já meti 90 rimas na tua música aqui, mano. Chama o pai no feat. Chama o pai no feat na próxima, que eu topo. Eu topo. Jaela, a próxima você fizer, pode chamar o pai no feat que eu topo. E eu digo mais, andei sabendo que tu faz algumas mã... Dedada na... No meio da cal, ela me gravou. O meu, os pau, ela mamou. Como forma de humor. Ok, ok. Baseado em quê? Baseado em quê? Ela me gravou e achou que eu não iria responder. Aqui, ô, Jaela, essa hora que você fala assim, ó. Ela me gravou e achou que eu não iria botar pra fuder. Porra, eu não iria responder. Porra, bota o peito. Ó, você tem que respirar mais o trap, ô, Jaela. Falta, falta, te falta ódio, mano. Como já diria o meu mano, Itachi, o Tia. Te falta ódio. O que você falou nessa cal, segredos e perfeitos, feitos, defeitos. Essa parte é boa. Perfeitos, perfeitos, feitos, de queito, peito. Eu tô no gueto, eu te dou um tiro no peito. E você pega de jeito. O meu pau que ele é suspeito. Palada aos ventos, sententos. Ai, maluca. Ai, maluca. Ai, maluca. Me mama na cal bruta. Ai, maluca. Ai, maluca. Ahn. Ai, maluca. Ok, ok. Ai, maluca. Me mama na cal bruta. Ah, mano. Bravo, bravo. Não, salve de palmas. Salve de palmas pro meu mundo de gério. Quem diria que nessa treta ia ter tanta gente ridícula e incompetente que essa música iria se tornar a parada mais talentosa dessa treta inteira? É tanta gente desperdício humano que essa música, pra mim, é a parada com mais talento que surgiu nessa aqui. Essa música, por mais que o Jean Hélio não sabe cantar, não sabe escrever, não sabe fazer música e não sabe fazer nada, ele ainda tem mais talento do que toda a carreira do Raluca, toda a carreira do Yane e toda a carreira de sei lá, mano, de pelo menos 36% dos canais de opinião que se meteu nisso aqui. Tá ligado? Mano, Jean Hélio, brabíssimo. Mais música, Jean. Mais música. Próxima eu quero sobre supino. Se eu não gostava de... Faz uma pra Thaís. Thaís terminou com o japonês, agora pode vir mamar. Agora você não vai ter que esconder para sentar. Senta aqui na pica que o japonês foi de rala. Igual Raluca. Pra sentar na vara. Pô, coloca o pai, pô. Coloca o pai, Jean Hélio. Eu vou meter essa carreira tua, mano. Quer dizer, meter não. Meter o de vocês aí é diferente. Eu vou fazer você ir pro rap, velho. Semana que vem o Jean Hélio tá na batalha de rima. Ele conta o Samuel. Ele vai falar assim. Alguém conseguiu entender o putzraluca 3. A galera já tá perdida. Ninguém mais sabe da treta. E o bagulho ficou louco. A galera na calbruta. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Pode vir, Jean Hélio. Sua carreira no rap tá em casa. Tá aceito. Tá aceito. Fiquei sabendo já que vai ter feat com trilha sonora do Gueto. Feat com Racionais MCs e MCda. Já tá fechado o meu mano Jean Hélio. Demorou? Meu mano Jean Hélio já tá fechado com essa galera. Vamos lá, ó. Muito criativo. Pode até cantar com o Roberto Carlos no fim do ano. Amei, Jean. Tá bom demais. Sério, faz mais músicas. Fica treinando. Todo cantor... Tá bom demais. Todo cantor foi zoado no começo. Tá bom. Parece minha mãe, mano. Cortei o cabelo hoje e minha mãe falou assim. Nossa, filho. Não ficou tão feio. O bom é que cabelo cresce. Acabou comigo, mano. Acabou comigo. Jogou pra pica, mano. Nossa, fiquei triste, mano. Essa foi boa demais. Jean superou dessa vez. Talento escondido. Deixa no escondido. Tadinho, mano. Vou comentar. Jean, você é pica. Não, pica vai deletar o comentário. Você é da hora demais no rap. Vamos fazer um feat um dia. É nóis. Se ele topar, eu topo, hein, mano. Imagina o Mano Brown falando raluca. Raluco. Não sei como o Mano Brown fala, não. Tá maluco, mano. Perfeito, mano. Perfeito. Eu tô mais curioso é pra ver os reacts que vão fazer disso aí. Estão comentando aqui. Não, aqui o Jean não vai ser humilhado. Porque essa música aqui é ótima. Espero que todo mundo que assiste depois do react entenda que eu tô brincando. Não, aqui o Jean não vai ser humilhado.